Carolina Birim Araújo nasceu em 5 de setembro de 1977 em Niterói, Rio de Janeiro. Possui graduação em matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em matemática pela Universidade de Princeton. Fez pós-doutorado no Instituto de Pesquisa em Ciências Matemáticas de Bekele. Atualmente, é a única mulher pesquisadora do INPA e Simos Associada do Centro Internacional de Física Teórica Ábio do Salão. É membro do Comitê para Mulheres de Matemática da IMU, atua na área da Geometria Elgébrica Complexa. Dentre os diversos prêmios, recebeu por três vezes o Prêmio Jovem Cientista, Faberge, 2009, 2012 e 2015 e por três vezes o Prêmio Bolsa de Viagem para Jovens Matemáticos de Países em Desenvolvimento, ICM, em 2006, 2009 e 2012. Obrigado.